Bandidos fortemente armados assaltaram uma joalheria no Shopping Florianópolis No Shopping Floripa Câmeras registraram toda a ação dos ladrões E o pessoal da Roubos, Delegacia de Roubos da Capital, está atrás dos ladrões As imagens mostram quatro indivíduos Que invadiram uma joalheria iótica no Shopping Floripa Na região do Monte Verde Vejam a ação dos vagabundos Agiram rápido e saíram levando relógios, peças de ouro E o que podiam pegar rápido, eles pegaram Segundo informações, até o cofre chegou a ser aberto Delegado, o carro utilizado num assalto, segundo informações Foi encontrado nas proximidades, na Vila Cachoeira A senhora acredita que a gente está aqui ou a gente fora? Não, a gente acredita até em razão de outros delitos cometidos naquela região Que seja a gente aqui da região da Grande Florianópolis Próximo ali, moradores próximos ali Que tem o hábito de cometer esse tipo de delito Naquela área já foi abandonado um carro queimado, eu me lembro Eles tentaram queimar esse? Jogaram álcool, mas não conseguiram incendiar o veículo E aí isso pode fornecer alguns elementos para a gente A rede já comunicou o quanto eles levaram de ouro, de relógios, da joalheria iótica? Não, infelizmente a gente não teve ainda a contribuição da equipe da loja A gente já solicitou as imagens, mas não foram oficialmente entregues ainda A gente aguarda que a gerência da loja, o proprietário se mostre um pouco mais Como é que essa aqui eu tenho e eu consegui no meu WhatsApp? Eu não sei, parece que há um favorecimento aí para as equipes de televisão Ou para redes particulares, mas para a polícia eles ainda não quiseram fornecer E isso dificulta bastante o nosso trabalho É claro que já chegou a vocês Chegou por vias transversas Quantos assaltos ocorreram à joalheria iótica neste shopping, delegada? Desde que eu comando a delegacia de repressão a roubos A gente já investigou ali três crimes Muito bem, então o assalto foi bastante rápido A quantia elevada é claro Que não foi ainda repassada pela rede de lojas Mas a ocorrência vai para a quinta DP E depois vem aqui para a mesa da delegada Ana Cláudia Que é chefe da DRR